Música Essa cooperativa de Rio do Sul tem 45 anos de história e atua em mais de 40 municípios, o que hoje lhe garante destaque entre as maiores cooperativas do estado. São mais de 3 mil cooperados desde a produção e beneficiamento e comercialização de milho, arroz, feijão e leite, o que consolida uma expressiva participação no mercado de produção agrícola. Na área de consumo, a cooperativa atua com 34 entrepostos, que são lojas agrícolas e supermercados, disponíveis para os associados e também para a comunidade em geral. E mesmo já tendo 45 anos de história, já sendo uma cooperativa consolidada, a Cravil decidiu se unir a outras 15 cooperativas de diferentes segmentos. Juntas, elas formaram o primeiro núcleo cooperativista de Santa Catarina, dentro do sistema FASISC. Está no DNA de uma cooperativa a questão do associativismo, de estar reunido, de trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Porque o cooperativismo, ele se fortalece através da União. Então, mais do que nunca, quanto mais unidos, independente do nosso segmento, do segmento que faz parte do núcleo, para nós é um avanço muito grande. Foram as próprias cooperativas que procuraram a associação empresarial, a diretoria de núcleos, para montar esse grupo, com foco em otimizar os processos dele, trocar essas expertise para que eles possam prosperar dentro das suas áreas específicas, mas utilizando boas práticas que já estão no mercado. A associação empresarial de Rio do Sul possui 17 núcleos atualmente. E este das cooperativas é o mais jovem, tem pouco mais de quatro meses. Nossa região é uma região muito cooperativista, aqui no Alto Vale. Tem municípios aqui que mais de 60, 70% da população fazem parte de algum tipo de cooperativa. Então, a ideia do núcleo foi justamente para unir essa força das várias cooperativas em diferentes segmentos, para a gente tornar isso ainda mais forte. Apesar do pouco tempo juntos, o grupo já comemora os primeiros resultados. Muitos não conhecem a força que o cooperativismo tem. Então, a nossa ideia nessas reuniões é justamente fazer isso. Primeiro aqui e depois mostrar isso para a comunidade. A gente sente um pouco de dificuldade na parte de compreensão de como funciona o cooperar. Então, isso eu acho muito positivo, tanto para os nossos associados quanto possíveis associados. A gente não tinha noção da quantidade de cooperativas que tem na região e a força do sistema. A gente não tinha noção da quantidade de cooperativas que tem na região e a força do sistema.